Olá pessoal, faz dois dias que eu venho batendo nesse assunto sobre a responsabilidade de um clube de futebol num raio de cinco quilômetros do evento esportivo. Isso já virou discussão, tema de debate, mas a realidade é esta. O clube de futebol mandante é responsável pela área de cinco quilômetros no raio do estádio. Isso é fato. O que me surpreenderia seria o presidente do Inter Nacional, que está até agora reclamando da desigualdade técnica porque seus jogadores têm cartão amarelo, sete no caso, e do vice-presidente do Inter, que sequer sabe qual é a esfera do seu campo de futebol. Seria muito surpreendente para mim se conhecessem as leis, porque isso é um padrão no futebol nacional. Dirigentes de futebol com pouco conhecimento, dirigentes do futebol que sequer sabem o que estão fazendo lá dentro. E o Inter tentando se eximir da sua responsabilidade. E volto a repetir aqui, mais uma vez, de que o vice-presidente de futebol do Inter disse que o Inter não tinha responsabilidade alguma pelo ocorrido. Você pode ver aí na foto a área de responsabilidade do Esporte Clube Internacional no jogo relativo ao Grenal. Vejam aí. Vai da Coronel Massô, lá no Nonoai Cavalhada, passa pelo Hospital Divina Providência, pela Cadeia Pública de Porto Alegre, lá no Partenon, e passando um pouco a Cidade Baixa, próximo ao Centro Histórico de Porto Alegre. Aí você pode estar me perguntando, isso é um absurdo. Nenhum clube de futebol pode ter uma responsabilidade dessas, de tamanha área. Concordo. Mas está na lei. O clube é responsável pelo raio de 5 quilômetros do evento esportivo. Está na lei do Estatuto Torcedor. Se a lei é correta, não vou discutir aqui, mas está na lei. Os clubes que resolvam mudar a lei, fazer as alterações que devem, para que isso não aconteça. Para diminuir a sua responsabilidade, caso achem isso injusto. No entanto, como estamos no Brasil, as leis não são cumpridas, e sequer as pessoas conhecem a lei, passa em branco. E quando dá um evento, como ocorreu no último Grenal, que não saiu, os dirigentes ficam apavorados, e não sabem o que fazer, tentando tirar deles a responsabilidade. Mas aqui, eu quero deixar registrado, e o link da página citada agora, estará no descritivo desse vídeo. Em 2017, precisamente dia 23 de julho de 2017, o Sport Recife, recebeu o Palmeiras, na Arena Pernambuco, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, quando tínhamos 42 mil pessoas, mas nesse jogo específico, antes de começar a partida, teve uma briga, gerada pela torcida do Palmeiras, próximo ao estádio. Ambas as equipes, o Sport Recife, e o Palmeiras, foram denunciados, foi até o STJD, para averiguar a questão. E aí, o auditor do STJD, senhor Flávio Bozon, tomou a seguinte decisão. O desencadeador da briga, foi o Palmeiras. Então, ele penalizou o Palmeiras, porque dentro de um raio, de cinco quilômetros do estádio, é campo de futebol. Está na lei. Temos jurisprudência, que demonstram, que o raio de cinco quilômetros, é sim, considerado um estádio de futebol. Posso aqui, estar sendo chato, mas as coisas, estão andando de uma maneira, onde tudo vai ficar por isso mesmo, o Inter vai, no final, tomar três mandos de campo, no próximo gauchão, pagar, dois quilos de arroz, cinco quilos de feijão, e está tudo resolvido, como sempre acontece. Lembrei aqui hoje, que em 2018, a torcida do Internacional, jogou uma pedra, não tão grande quanto esta, no ônibus, da delegação gremista, felizmente, naquela ocasião, não feriu ninguém, e o TJD, bateu palmas, e absolveu o Internacional. Se nós não, frearmos, esta violência, a próxima, será a morte de alguém. E repito aqui, mais uma vez, estou me fazendo chato, mas acho extremamente importante, frisar, os responsáveis, por tudo isso, são os dirigentes, do nosso futebol. Os presidentes de clube, os vice-presidentes de clube, o presidente, da Federação Gaúcha, sim, é responsável, porque está passando, panos quentes, e privilegiando apenas, a parte financeira, e a televisão. Temos que colocar, pela primeira vez, as pessoas, em primeiro lugar, em detrimento, da questão, financeira. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajude a crescer o canal, e passar um conteúdo, de gremista, para gremista. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri